A MÁ NOTÍCIA Sabemos o que fazer Pode vir, Sancho Panza Vamos resgatar a Princesa Dulcinea Você vai se machucar Ei, era a minha lança Ah, vamos rápido, saquei Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Eu falei que ia ajudar, não falei? Não precisa ficar desconfiado Tenho algo que você deve gostar Boas vindas Tem interesse no quê? Melhor estar bem precavido Né não? Trabalho simples Lixo ou luxo Não faz diferença Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir Obrigado Ai, as costas estão me matando O tempo não pegou leve com a gente, né? Sabia que você escolheria isso Tenho uma ótima seleção a venda aqui Estranho Volte sempre Acho difícil confiar em alguém que trabalhava para a Umbrella Você soube, é? A Umbrella já era Não precisa mais se preocupar com eles Você não me respondeu O que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito Me redimir Ou coisa do gênero Ei, desde quando aqui era sem saída? A saída era pra cá A saída era 1⁄4 A saída é pra cá Vamos lá. 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 Cuidado. Vamos lá. 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 Oiê! Acho que dá pra passar por aqui! Vai! Como tá? Aí! Abriu! Bom, isso foi um saco. Tão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Pronto! Tá andando! Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios! Ah! Vamos sair do trilho! Se inclina! Ei! Puta, puta, quase caí! Eita! Tão jeito nessas tábuas! Olhe! Muda de trilho! Muda de trilho! Senão a gente vai bater! Nós vamos sair do trilho! Então vamos lá! Cuidado! Tão de trilho! Tão de trilho! Tão de trilhos! Tão de trilho! Tão de trilho! Tão de trilho! Eita! Tão de trilho! Tão de trilho! Na frente! Batira na sábua! Até quem tem! Colte-la de Spice! Tá de queda! Merda! Essa coisa vai te abordar! Ei, o garoto está caindo! Não estou sentindo firmeza! Tomara que o carrinho aguente! É isso? Acho que não. Acho que está só começando. Você é cheio de surpresas, né? Próximo. Maldito, Sternos! 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 Depois você vai capotar! É, e o carrinho da quadra está indo! Ei, não volvemos! Temos problemas! Não esqueça de esconder! Não esqueça de esconder! Isso até que é divertido! Mais tábua! Mais direta! Merda, essa coisa vai te apontar! Nós vamos sair do crime! Não dá uma mão! Não esqueça de esconder! Uma força me arrumou! A produtos tá redondado aí? Não esqueça de esconder! Eles vão me ajudar! Nem aqui está o que é só acabado! Tem que levar! Tem que levar logo pra cima, né? E aí, tem que levar aqui para cima o que é a pessoa! Não esqueça de esconder inquieta! No! Insiga, isso que está tudo acalado! Cuidame lá, testa! Não esqueça de esconder! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma ótima seleção à venda aqui, Estranho. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. Vamos lá. Dizem, boas-vindas. Eu compro o que for. Obrigado. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Posso ajudar com algo mais? Boas viagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei. Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra variar. Los iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. Palavras rúdes pra um escodeiro. A gente saiu daquele buraco. O ar fresco nos chama. Por fim? Por quê? Como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? Há quanto tempo, novato. Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. Ah, Ashley. É você. Você aprende rápido. Eu não te incitei. Vacas são mais rápidas. Há as... Não! Keto! Estaca! A gente tá só começando, novato. Aquele culto tá te controlando? Isso não tem nada a ver com eles. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Lerdo! Major! Você não tá pensando direito! Estou lúcido como um nuvem de fogão. Agora consente e mostra-me do que é capaz! Um soldado feito você? Por que trabalhar pra esses malucos? Por quê? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos! A operação havia! Tchau! O que foi? O que aconteceu foi... imperdoável. Isto não te dá o direito de ferir gente inocente. Você não fala de um garotinho fantasiado que é certo ou errado. Esperava para você, novato. O que foi? Tá na cota, bamba. Merda! Você não me deixa muita escolha! Chega! Hora de acabar com isso! Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos! Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá! Retire esses malditos parasitas! Ajuda. O que você acha, Leon? Olha, Ashley. Sabe... Eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, meu? As pessoas podem mudar, né? O que você acha, meu?